Olá, eu sou o Emerson de Castro Júnior, provavelmente você odeia MMC, todo mundo odeia. Tem um jeito de resolver uma expressão sem ter que fazer o MMC? Tem. E aviso que o processo é mais trabalhoso do que fazer o MMC, mas se você está devotado em não ter que fazer o MMC, bora lá. Vamos começar com um exemplo simples. Imagina que eu tenha um meio mais um terço. Como eu faço essa soma sem ter que fazer o MMC? Aqui vai a dica. Você vai multiplicar a expressão inteira, você olha. Bom, nós vamos sumir com os denominadores. Então, eu vou olhar para um dos denominadores e vou falar. Hum, eu vou sumir com o 2. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2 e deixar esse meio aqui fora em evidência, multiplicando todo mundo. Meio que quando eu multiplico o indivíduo por 2, eu não fiz nada. A expressão continua a mesma coisa. Então, vamos lá. O que acontece? Quando eu multiplico todo mundo por 2, vamos ver o que acontece. O primeiro vezes 2 vai ficar 2 sobre 2. O segundo vezes 2 vai ficar 2 sobre 3. Não posso esquecer que surge um parêntese. E o meio continua lá fora. Olha, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 2 terços. Parêntese. 1,5. Beleza. Tem mais um detalhe, ó. Faltou sumir com esse 3. O que fazemos agora? Repetimos o processo. Eu quero sumir com esse 3 aqui embaixo. Então, eu multiplico por ele e faço esse 1 sobre ele. Que, na verdade, é multiplicar e dividir por 3. 1 sobre 3 é dividir por 3. Então, e esse 1 terço continua aqui fora. Assim como o 1 sobre 2 continua aqui fora. Quem vai entrar multiplicando é somente o 3. Então, ele que vai entrar multiplicando. Então, 3 entrou multiplicando 1. E o 3 entrou multiplicando só o número de cima, tá? Multiplica só o de cima. De baixo não, pelo amor de Deus. Quem tá lá fora? O 1 meio e o 1 terço. E eles estão todos multiplicando. 6 sobre 3 vai dar pra simplificar. Olha que maravilha. 6 sobre 3 é 6 dividido por 3. Dá 2. 1 meio vezes 1 terço. Você multiplica o de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Isso dá 5. O resultado que saiu dentro do parêntese. E lá fora fica o sexto. 5 multiplica o de cima. Por quê? Na verdade, é como se ele estivesse sobre 1. Multiplica o de cima. Vai ficar 5 vezes 1, 5. 1 vezes 6, 6. Pronto. Não tive que fazer MMC. Vamos fazer um caso que vai dar um pouco mais de trabalho. Agora com subtração. É 7 décimos menos 8 sextos. Vamos lá. Então, eu vou sumir com o 10. Então, multiplico por 10. Divido por 10. Beleza. Esse 10 vai multiplicar. Vai ficar 70 sobre 10. 80 sobre 6. Multipliquei por 10. E um décimo continua lá fora. Dica. Quando você escolhe esse de baixo e multiplica tudo por ele, ele vai sumir. Se eu não sumi, se eu não me alguma conta. Porque 70 dividido por 10 dá exatamente 7. Quarta zero? Quarta zero. Menos 80 sobre 6. Dá para simplificar aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos fazer com um número grande. Agora, multiplico por 6 e faço vezes 1 sexto. Que seria dividir por 6. Esse 6 vai entrar multiplicando. 6 vezes 7 dá 42. 6 vezes 80 é uma maravilha. Porque nós podemos fazer só 6 vezes 8. Que dá 48. E adicionar um zero. Está certo isso? Está certo. E aí, dividimos por 6. Isso. Está certo? Está certo. E 1 sexto continua aqui fora. 1 décimo continua aqui fora. Quem entra é sempre quem está multiplicando o número de cima. 480 dividido por 6. Mesma coisa com 48 dividido por 6. Volta a ser o próprio 80. Aqui fora, multiplica. E a gente faz a subtração interna. 40 menos 80 vai dar menos 38. 38, né? Menos 38. Vezes 1 sobre 60. Multiplica só o de cima. Menos 38 vezes 1. Dá menos 38 em cima. Não tem nada para multiplicar embaixo. Então, continua só o próprio 60. Agora, vamos lá. É o jeito mais rápido de fazer essa conta. Se você tiver 1 sétimo mais 1 quarto, multiplica por 7 e divide por 1 sétimo. Esse 7 basicamente vai cortar com esse aqui embaixo e vai ficar só 1. E esse aqui não vai cortar. Beleza. E agora? Multiplica por 4 e multiplica por 1 quarto. Esse 4 vai cortar com esse de baixo. Vai multiplicar só o outro. 4 mais 7. 1 sétimo vezes 1 quarto. Multiplica. 4 mais 7 vai dar 11. E aqui 1 vezes 1. 1. 4 vezes 7. 4 vezes 7. 28. Lembra que multiplica o de cima. 11 sobre 28. Fácil sem usar MMC. Isso vale para qualquer expressão. Para a equação, você pode fazer um processo análogo. Mas em um outro vídeo, eu gravo sobre isso. Bom, divirta-se nunca mais tendo que fazer MMC na vida. Tadá!